Calma, eu fiz merda, família. A primeira do dia, né? Sabe como é que é. É, gol. Hum. Que erro! Cate, 2x0 pro Brasil, caralho! Eu nem vi o que aconteceu! Calma aí, Falcon. A gente vai perder. Eu fui assistir o replay e perdi o replay. Porra, tô vendo, mano. 2x0, família. 2x0. Vambora. Cês viram? Eu falei, mano, que eu abri a live do sorte, mano. Cadê o óculos? Eu fiquei pregui de botar o óculos hoje. Cadê ele? Perdi. Ah, tá no quarto que eu tava assistindo... Na verdade, eu assisti sem óculos. Não sei porque ele tá no quarto. Tomamos. Bem que os caras são meio memes. E aí, André? Sorry, Falcon. Chutei ele. 3x? Ah, 2x1, chat. 2x1, mano. Caralho, o cara meteu o maior fake do Brasil. Original mesmo. Só pegar, Falcon. É você, hein? Opa! Cara, eu tentei tirar, mano. Eu tentei tirar. Essa bola ia pro gol de qualquer jeito, chat. Não, cabrei a pelos... Essa bola ia pro gol de qualquer jeito, ó. Eu tentei tirar, não deu, mano. Só alubrar pelos 11. Não foi minha culpa, velho. Gabou o jogo! Ganharam? Ai, eu errei a bola. Eu fui ver o jogo. Meu Deus. Mano, calma. Mano, calma. Primeira do dia. Primeira do dia e eu fui ver o clipe aqui, mano. O replay, velho. Ah, tinha uma live vendo live essa. Desculpa, mano. Tá quanto o jogo? Eles ganharam? Acabou? Eu não vi. Caralho, o nome do cara é Aluxa, hein? Achei que era o Alan que tinha feito o gol. Mas não era. O Alan fez gol aqui, caralho. Vambora, mano. Vambora, mano. Uhum. Live de react de novo? Que react, cara? Tá louco, mano. Pelo amor de Deus, mano. React, mano. O cara mandando salve aqui no chat, mano. Eu não posso mandar salve. Desculpa, velho. Caralho, já. 2x1, hein? 2x1, hein? Vai, Falcon. Vai. Eu deixei pro Falcon. Ele deixou pra mim. Quase, hein? Quase, hein? Tô sem bu... Tá mais chato. Tô assim no jogo. Me dá um minuto. Errei. Caralho, como eu não peguei a bola, velho? Fala sério. Eu encostei 100% nessa bola. Não encostei, não. Porra. Você é ruim? Ô, Caleb. Não, amor. Não. X1, eu e você agora. Na rua, aqui de casa. Tá ligado? Vamos ver quem é ruim, mano. Não é no Rocket League, não, mano. É na mão. Tô brincando, você é louco? Eu não quero apanhar, não, velho. Errei a bola. Vai fora, mano. Nem brinca, mano. Né? Você acha que eu quero apanhar, mano? Grátis, assim? Ah, tá 0x0. Calma. Até acabar esse jogo, eu não vou focar 100% na gameplay, mano. Valeu, quase, hein? Vai, Brasil. Vai, Astromic. Vai, vai, Yanks. Vai, Sni. Faz um gol aí pra mim, mano. E ainda grita e tira a camisa e fala... É pro Alain Soca, né? Não. Não pode tirar a camisa, né? Acabou o meu boost. Uou! Ainda deu pra pegar a bola. Jogo do quê? Pocha. Gui, Sardana, abriu pelos três. Nossa senhora, mano. Calma, Falcon. Calma, mano. Calma. Tá rolando um imperceptível aqui. Tá rolando um imperceptível grande aqui, mano. Uma falta de concentração gigante. Nossa, só fazer. Nossa, a bola voltou, mano. Tá fudendo. 0x0 ainda, chat. 0x0 ainda. Cara, pra primeira... O dia será que foi boa, vai. Foi não? Qual o passe? Nossa, eu quase fiz maldade, mano. 1x0 pro Canadá, chat. Na moral, mano. Eu ziquei. Não, não ziquei, mano. Vai, vai, Yanks. Puta que pariu, Yanks. Na moral. Na moral. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Calma, que eu não tô prestando atenção, mano. Falcon, para de me beijar, cara. Ah, mano. Por favor, eu fico beijando, mano. Meu amigo, mano. O Yanks acabou com o Squish e falou. Mano. Porra, vocês viram? Onde tá tendo o jogo? No site da ESL. Site não, né? No canal da ESL. Ai, meu namorão, velho. Vocês viram o chat? Que incrível, mano. Boa, Falcon! Não é melhor ficar no modo livre enquanto assiste? Ah, nada. Eu nem ligo pra ranking, mano. Fala a verdade. A não ser que o Falcon ligue, né? Eu não ligo de ranking, mano. A Live Brapolo 6 é entretenimento, né? Vocês não acham? Entretenimento, cara. Live dentro da live é tipo Inception, mano. Só falta o Leonardo DiCaprio, mas tem um cara mais bonito que ele aqui. Nossa, o cara defendeu também com chutinho mesmo. Ah, o Canadá fez outro, chat. Na moral, velho. Uou! Chat, o Canadá fez outro. E agora, gente? O que que eu faço? O Canadá fez outro, gente. Eu não tenho o que fazer mais, mano. Porra, um minuto, mano. Um minuto, mano. Na verdade, eu prefiro o Alan ao DiCaprio. Rafael, normal, né? João Vitor é a plus 8. O André Lucas é a plus sub. Eu confio, hein? Eu confio. Eu confio que eles vão fazer... Meter mais um. Olha lá, olha lá. Ah, não. É o Squish esse daí, meu Deus. Quase, chat. Quase, quase. Quase, quase. Achei que não dava, mano. Achei que não dava, mano. Caralho, mano. Chat, a gente tá fazendo um jogo enquanto assiste jogo. Isso aqui é da hora, mano. Switch, cara, é de Apple 6. Muito obrigado. Boa tarde, Alan. Eu não venho muito tempo ver as lives, mas sempre volto pra ver seus votos. Aliás, por que parou colar amigos? Não são mais amigos? A gente é tão amigo, que eu não preciso mais ficar falando que vocês são meus amigos, entendeu? Sabe? Faz sentido? Não. Entendeu? Não. Eu parei porque era coisa do YouTube, né? Eu não faço mais vídeo pro YouTube. Muito cringe, né, meu? Começar lá e ir falando... Olá, amigos. Começa dando uma boa tarde, né? Pra todo mundo. Chato. 50 segundos e um sonho, mano. 50 segundos e um sonho, mano. O cara tinha intro? É, cara. Youtuber, né, mano? Youtuber tem que ter intro, não tem não? Não faz parte da regra dos youtubers ter intro, mano? Ou não? Tem que ter intro, tem que ter... Tem que ter... O que mais tem que ter, mano? Sei lá, mano. Tati, 20 segundos e um sonho, mano. Pior que se eles perderem, acabou, né? Quer dizer, acabou. Eles vão passar se eles perderem ainda? Porque eles vão ter ganhado 2 e perdido 2, não? Tem que ter meta de like? Cara, por que que pareça eu fui um youtuber que eu nunca pedi like? Vocês acreditam nisso? Eu era um youtuber diferenciado. Me respeita, mano. Tô pedindo like. Tem mais o que fazer, mano. Dá like quem quer, mano. Não precisa dar like, caralho. Né? Né não? É, mano. Eles empataram, chat! Eles empataram! Como é que mandam a mensagem na grupo? Puta, chat, overtime! Caralho, mano. Por que que o Falcon falou F? Ah, não. Não falou na F. Ele falou é Deus. Tô ali em cima. Eu nem vi o gol do Youngs. Foi o Youngs que fez, mano? Cara, o Youngs é muito bom, né, mano? É bizarro, velho. Todo mundo é bom, mas o Youngs é muito bom, mano. Ah, e a Lux. Quem não faz isso? Esse jogo foi roubado! Cadê o juiz? Puxaram a perna do Youngs do Astromic ali, mano. Que eu vi. E aí, gente? O que acontece agora, mano? Nesse jogo? O que é que acontece agora, chat? Eles ganham... Eles vão pra frente ou eles perdem? Eles é eliminado. Eles vão pra lower bracket? Mas não sabem pro Edu ir pra casa do Squish. Cara, a canadense é muito educada, mano. É capaz do Squish pedir desculpa pro Edu, tá ligado? Isso que é foda, mano. Não é não? O Edu é brasileiro. Ele bate no Squish, tá ligado? O Brasil é assim, né? Nossa, eu não acredito. Eles vão disputar terceiro lugar? Como assim terceiro lugar? Não era final isso, cara? Como assim terceiro lugar? Ou terceiro lugar da tabela do... Não era grupo? Eles não estavam no... Ou não era grupo? Eu não sei como é que tá rolando esse campeonato, mano. Se é por grupo, se é por tabela... Sei lá, mano. Eu não faço a menor ideia, mano. É do grupo? Eles vão pra lower? Entra na liquipédia, hein? Então, tô com preguiça, mano. Eu tô no meio do jogo agora. Tá na fase de grupo? Então, fase de grupo normalmente os dois primeiros passam, não é? Assim, normalmente. E os dois últimos são eliminados. Procede, Nilson. Nossa, aí me fodeu, né? Agora é playoff? Ah, é playoff? Calma, agora é playoff. Agora que acabou a fase de grupo. Grupo! Caralho, tiozão. Mano, eu e o Falcon, a gente tá com um pequeno problema, mano. Problema de comunicação, tá ligado? Eu não tô me comunicando direito com a bola. Vocês viram? É, essa é a comunicação, mano, que tá faltando. Mano, eu vou fechar essa porra, essa live. Tá me atrapalhando. Calma aí, chat. Dá licença. Vai tomar no cu, mano. Pronto. Acabou o jogo mesmo, mano? Dá licença. Agora vocês vão ver o que acontece. Agora eu não tô olhando pro lado. Detalhe, hein? Tô um mês sem jogar, hein, chat? Não, não se... Você jogou ontem. Cara, ontem... Foi apenas um... Meu Deus, mano. Pula, Falcon. Pula esse replay, Falcon. Tá uma vergonha na tua cara, mano. Eu tirei do cara, né, mano? Eu prefiro eu fazer gol do que o cara, mano. Pelo amor... Caralho. Ai, mano, eu tô muito ruim, cara. Mano, desandou tudo. Desandou tudo. Desandou tudo. Desandou. 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 Calma. Calma, desandou. Desandou. A gente vai voltar pro game. Calma, chat. Calma, calma, calma. Estabilizei emocionalmente, mano. Estabilizei emocionalmente 100%. Tô falando que tá faltando comunicação, mano. Vamos dir o Chorão pelo Cortex Cerebral. Cerebral. Tá lá. Tá lá. Quase, mano. Nossa! O cara me matou ainda, mano. Melhor ir pro FreeFuzz. Cara, pior que no FreeFuzz eu sou bom, hein? Você lembra quando eu joguei? Focou com Deus! Fendeu! Como? Caralho, velho. Eu achei que ia... Ia ser gol... Golo. Ah, mano. Essa bola tá foda. Também, né? O cara só fica chutando essa porra pra parede, mano. Parece aquele jogo da quadra de tênis lá, que os caras ficam rebatendo a parede e voltando. Eu não sei o nome, né? No tênis, na verdade. Cricket? Não sei, mano. Qual que é o nome daquele jogo que os caras ficam chutando na parede e voltando, chat? Ai, que susto! Hum... Tá. Pode. Ih, chat. Amanhã, chat. Mas não tem nada, né? Amanhã é quinta? Tem alguma coisa? Acho que não, né? Chat, é squash? Amanhã! Amanhã! Talvez não tenha live, chat. Acabei de descobrir. Tá. A gente vai levar o Raminho no veterinário, que é a única consulta que tem às cinco da tarde, mano. Cinco da tarde já é muito tarde, mano. Não sei qual a gente vai chegar, mano. Ele tá bem, antes que alguém pergunte, tá? É que... Ele tá com umas feridinhas na boca que aparecem. A gente dá remédio, some. Mas a gente para e dá remédio, volta. Ele não quer ficar dando remédio pra sempre, né? A gente vai ver o que é certinho na especialista, mano. O que é? Aí, como o único horário é às cinco, talvez eu meia a live amanhã, chat. Mas vocês entendem, né? Aproveitar que amanhã também não tem nada, mano. Né? Sexta tem? Amanhã não tem. Um diazinho, de boa. Tava marcado pra mês que vem só, mas como a mulher pode amanhã, é melhor ir amanhã, né? Aí já vê isso logo. E já resolve, né? Nossa senhora, mano. Tô entregando tudo, mano. Se é pelo reminho, nós aceitamos? É, mano. Não tem nada de mais. É só pra ver mesmo se... O que é, mano. Se dá pra resolver. Tem que ficar dando remédio toda hora. Será que tem algum outro... Remédio, né? Caralho, mano. A moral, mano. Caralho! Oh! 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 Vai, Falco! Mata o cara! 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 Eu sou muito ruim no flick, cara. Faz um mês que eu não jogo. Caralho, mano. Se ele mata o cara... Se ele mata o cara... Olha esse flick. Eu tô há um mês sem jogar sec. Você me respeita, beleza? Um mês sem jogar, mano. E eu tô dando aula aqui ainda. Imagina se eu jogasse todo o disco aqui, mano. Fala sério. Calma que eu vou voltar a jogar, mano. Eu só dei uma parada por causa do Final Fantasy e vai ser... Eu achei que o cara ia vir. Vai, Falco. Pra mim. Nossa, o cara interceptou. Senão ia ser gol, mano. Sabe o que eu vou fazer? Vai, Falco. Faz mais um. 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 O que eu vou fazer, então? Nossa, o cara tirou, mano. Vocês acreditam? Agora vai. O próximo jogo é 100%. O próximo jogo... Vou até falar pro Falco. Esse daqui é 100%. Esse aqui é 100%. Tô aquecido. Agora tô aquecido, chat. Vambora, mano. Tô aquecido, mano. Vambora, mano. Vai lançar game ainda esse mês? Cara, vai lançar Zelda sexta. Semana que vem lança Death's Door. Parece ser... Eu já tô com ele, inclusive. Mas só posso jogar... Semana que vem, né? Que ele lança. Lança sim. Lança... Acho que lança até mais coisa ainda, mano. Mas vai lançar bastante jogo agora pro fim desse mês. Começo do próximo. Vai lançar muito jogo pra gente jogar. Mano, o que que é isso, cara? Sempre que vai dar... Eu vou fazer um gol, alguma coisa dá errado, mano. Vai matar? Vai, Falco. Toca pro pai. Cara, eu saí voando lá pro outro lado do servidor, mano. Giovanni, eu ia pelos 15. Tiago, eu ia pelos 17. Muito obrigado. Alan, coloca uma câmera com foco nos gatos na caixinha. Ira facilitar quando você quiser mostrar. Cara, que eu não tenho outra câmera. Essa é a questão, mano. Quer dizer, eu tenho, mano. Tô com preguiça. Quero uma câmera melhor, tá ligado? Não quero uma câmera meia bomba, mano. Né? Quer dizer, eu tenho, na verdade, uma câmera melhor. Na verdade, mas... Onde eu vou botar? Nossa senhora, mano. Eu quero muito jogar tibia 3D, velho. Porque esse daqui eu já desisti. Ah, vai entrar. Você tá brincando, mano. Cara, olha essa, mano. Mano, é muito azar, velho. Na moral, a bola bate no teto e entra, velho. Pelo amor de Deus, velho. Calma, chat. É a primeira do dia, mano. Primeira do dia, vocês estão ligados que é assim que acontece, né? Olha essa daqui, ó. Olha essa daqui, ó. Ó, 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 ó. Falhou, mano. Falhou, mano. Terceira do dia? Não é a primeira, mano. Uma foi lagada, não conta, mano. Parece que meu carro tá mais devagar do que ele já é. Mano, olha isso, velho. Agora vai entrar no nosso. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. É a lua, é o sol, é ti. Eita, eita, eita. Alguém conhece, gente, essa novela? Minha mãe assistia. Eu não era nascido realmente. Eu acho que é uma novela, na verdade. Deixei pro Falcon, porque eu gosto. Cara, minhas bolas não tá pegando, velho. Na moral, cara. Meu carro tá com defeito, mano. O defeito é quem controla ele. Deu. Nossa, o cara me deu the block. The block, the Brazilian block. The Brazilian cock. O quê? Caralho, o cara roubou meu boost ainda, mano. Eu sou o Gabriel pelo sub. Jessica Gabriel, um ano. Não, pelo sub, na verdade. Não é um ano. Onde que eu tirei um ano? Vai, Falcon. Não tem como você errar esse gol, né? Esse daí é 100%. Errou. Eita. Vou dar uma seguradinha ali, como quem não quer nada, né? Uma seguradinha ali, como quem não quer nada. Vai zerar o Red Dead de novo? Você é louco, cara. Eu zerei três vezes o Red Dead. Não aguento mais. Lógico que eu aguento. Melhor jogo já feito no mundo. Boa, hein? Caralho, velho. Os caras são muito inconsequentes nesse jogo, velho. Muito inconsequentes. Eu não aguento mais, cara. Muito inconsequentes, chat. Esse daí é botar 100% de vitória? Sim, 100% das vezes dou vitória pros inimigos, mano. Eu não vou nessa bola aqui. Ei. Prochei no meio do caminho. Eu não vi que eu tava broxante. Caralho, cara. Leave me alone, you're CST, mano. Fix me in. Briapolis, 14. Alan sem óculos é tão estranho. Parece um pato. Caralho, cara. Você gosta de falar mal da parede das pessoas assim gratuitamente, mano? Hã? Você acha legal? Hã? O que se eu ficasse triste com isso, mano? Hã? Eu acho que eu sei que eu sou muito lindo. Palavras assim não me ofendem. Né? Pra falar isso com os caras mais bonitos do mundo, mano. É difícil, né? Caralho, tá difícil. Parece mais jovem. Eu pareço mais jovem sem óculos, mano. Cara, a bola não entra, mano. Cara, esse cara aí é o mesmo que eu no campeonato ontem com a gente, né? Não é não, Nilce? Eu lembro que o nome dele era algo assim. Montei um, montei um. Pega essa aí. Dormiu. Dormiu, né? Dormiu. Vou pegar a boost e dormiu, mano. Vamos que dá? Lógico que dá. Lógico que dá. Só preciso voltar a ser o Alan que eu era antes de ficar um mês sem jogar, tá ligado? É um dos melhores do mundo no Rocket League. Talvez do Brasil. Dá licença. Relaxa, Falcon. Relaxa, relaxa. Até a Lufaz. Até o Lufaz. Tá bom? 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 Vai, Falcon. Faz aí, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Vambora, mano. Pai. 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 Vem co Pai. Vem co Pai. Vem co Pai. Vem co Pai. Vem. Pega essa daí. Vai. Tá! Pega nóis, caralho! Vai que dá oito segundos e um sonho, mano. Uhum, uhum. Não! Quase, Falcon. Desculpa, mano. É, tá trancado. Para de falar isso, cara. Sempre que alguém fala isso, eu viro Manny Calaveira. Cara, o Matheus Apple Sub. PM Gaussos Brea Plus Sub. Anjo de Brea Plus 4. Manny Calaveira. Manny Calaveira. Manny Calaveira. Manny Calaveira. Manny Calaveira. Manny Calaveira. Manny Calabresa. Não, Calabresa não, chat. São loucos. Alan comprou o Grand Champion? Cara, eu era Grand Champion. Eu era Super Sonic Legend, tá? Uma pena que eu fiquei um mês sem jogar. E daí, infelizmente, me esquiu. Tá ligado quando você fica um mês sem andar de bicicleta? Você sabe andar de bicicleta ainda, mas... Tá ligado que precisa de umas duas semanas para voltar aquela gameplay que você tinha antes? Então, é isso, mano. Hum. É, é. Mas relaxa que agora a gente ganha, mano. Tá tranquilo. Acho que eu caí, né? De grande... Se fosse eu fazendo isso, eu ia ser xingado aqui, né? Tô falando, cara. A gente tá lá... Tá zoado esse jogo aqui. Que isso, Falco? Que isso, mano? Tô ousado. Tô ousado. Ah, mano, entreguei. Nossa, eu acho que o cara é pior que eu, graças a Deus. A pior que eu, acho que é difícil, né? Bem difícil. Ah! Vocês viram o fake que eu fiz para o Falcon fazer o gol? O cara ficou em choque, mano. Cala é o Brébulo 6. Ó! Sua câmera tá mexendo sozinha? Como assim, cara? Tá mesmo? E não, né? Sozinha não é, né? Ou é um espírito ou é o vento. Sozinha acho que é difícil. Eu suspeito que é um espírito. Tá lá, né? Tem que tá. Ah, mano... Ô, os caras têm muita sorte, cara. Os caras são blindados por Jesus Cristo. Fala sério, velho. Nunca vi isso, mano. Os caras são muito sortudos. Não são, não? É a mulher da convenience store? Pau, não lembro. Ela era blindada? Caralho, mano. Ó, a bola sempre sobra pros caras, mano. O cara ganha todos os... Vambora, mano. Um mês sem jogar, mas a gente faz umas pinturas de vez em quando, né? Ou não? Uhum, uhum. Você viu? Jogaram de corpo, né? Eu adoro essa música, mano. Essa música me deixa melhor no jogo. O que eu fiz, mano? Eu não entendi. Tô somando o nariz. Tô vazado aqui antes que dê merda, né? Bota o ó... Será que eu preciso botar o óculos pra jogar melhor? Quase, quase. Fala que o Fakon tira isso. Nice. Finalmente, uma bola que sobrou pra mim. Ah, mano. Na moral, velho, não entrou. Pega essa! Nossa, que chutinho ridículo. Foi quase, na verdade. Help! Porra! Jat, tela. Você quer ver? Matar esse cara aqui, ó. Só pra ele acordar. Tava dormindo no jogo. Né? Calma aí, calma aí. Vou fazer um golaço. Vou fazer um golaço. Ai, sabubou. Fazer que eu tô sem boost, mano. Eles têm mil lugar pelos 100 bits. Silverado! É da Chevrolet! Cara, ainda ia errar a bola. Vocês viram isso? Aí, fodeu, mano. Aí, fodeu. No boost, guys! Calma que eu vou... Tenta... Se eu tivesse boost, eu ia fazer uma pintura ali que nem Leonardo Picasso fez, mano. Vambora, mano. Vambora, é isso, né? Matar pelos 11. Muito obrigado. Boa tarde, Alinho. Mês atrás, eu disse que meu estágio estava em risco por conta da velha desculpa da culpa sempre ser do estagiário. Pois é, fui demitido. O quê? Tadá vem me ajudando a seguir. Muito obrigado por existir. Matar, na moral, sabe o que é? Tô de um estágio melhor, mano. Tô de um lugar que te valorize. Ah, não que bote a culpa em você, mano. É isso. Obrigado? Uhum, uhum. Oh, fuck. Cara, o jogo é muito bom, né? Como os caras conseguiram fazer um jogo tão bom, mano? Opa! Fui para o lado errado. Hum. Na moral, mano. Deve ser os mesmos caras que fizeram Final Fantasy que fizeram esse jogo. Não que Final Fantasy seja bom, né? Porque eu não conheço. Hum. Vai, Falcon. Vai, já levantei. Já levantei. Ah! Nossa, matei o cara sem querer, mano. Foi muito sem querer mesmo. Luiz Abriapos 51. Uma boa ideia. Boa tarde, Alan. Gostaria de saber se algum dia teremos badge de 4 anos. cara, não tem? Qual é o máximo de anos que tem badge? Calma, falei certo? É, isso mesmo. É pra ter, né? A gente tem que fazer. É porque quando eu fiz as badges e refiz, 3 é o máximo? Hum. Já tem bastante gente com mais, né, mano? É quando eu fiz as badges a primeira vez, sem ser agora que a gente só refez elas, né? Não tinha, né, mano? Muita gente com 4 anos. Agora eu preciso fazer. Eu queria mudar as badges. Eu ainda não sei como, mano. Na moral, velho. Eu ainda não sei o que botar nas badges, velho. Eu não queria um A, tá ligado? Eu queria um bagulho mais... Mais transportadores, mano. É, mas não sei ainda. Tô pensando ainda, mano. É, mano. De novo, mesmo os caras, mano. Um tijolo. Chate. Na moral, velho. Você não tem vergonha de ficar falando isso toda hora. Vocês acham engraçado mesmo ficar falando isso há 4 anos? Na moral, falando sério, hein? Acho. Ah, tá. Tá aberto. Ó o fake. Caralho! Quase, hein? Quase, quase, quase. Quase, 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 quase. Aí, ó. O cara que joga Rock Tigger é tudo anime, mano. O cara tá usando a foto do Chambas, ó. Mysterious Apple, os 11. Não é? É ele? Eu adoro esse anime, inclusive. Fala ou não entra, mano? Os caras têm o dom. Os caras têm o dom. Fala ou não entra, mano? Fala ou não entra? Fala ou não entra? Aí, GG, né? Aí, GG. Chate, tô com frio. É por isso que eu tô perdendo. Deondon? Não é o Deondon? Nossa, o Falcon falou fake. Que eu nem vi, mano. Ixi, Falcon. Não vi, mano. Tava lendo o chat. E aí? Será que o cara vai fazer? Não faz nada. Oi! Cara, a gente tá lagado hoje, mano. Fala pra vocês. O servidor tá muito lagado, mano. 3x0 fora o baile. Não, no jogo passado a gente que deu um baile nos animers, mano. Tá ligado? Né? Só que nesse daqui não tá encaixando. Acho que é o servidor, tá ligado? Mano, minhas leituras das bolas tá muito ruim, mano. Fica um tempinho sem jogar. Eu fico esperando a bola. Porque eu não consigo ver onde ela vai. Prever. Antes eu conseguia mais ou menos, pelo menos. Opa! Tira em pé e breá pelo 5. Ela já jogou Everhood? É um jogo parecido com Undertale. Cara, eu não sei que jogo é esse não, mano. Everhood? Nossa, a melhor ideia do que que é, mano. Cara, eu juro pra vocês que meu controle tá com problema, mano. Cara de... Ah, cara, bola, mano. Coisa chata. Nossa, o cara errou. Achei que ele ia acertar. Eu fui, ele foi. A gente vai virar ainda esses... Quem aposta que eu vou virar esse jogo? Eu não? Acho que vão. O cara errou, mano. Olha esse cara. Olha esse cara. Olha o que é esse cara. Ai, mano. Nossa, eu vou ir tão torto. Parece eu jogando. Que bonitinho. Cate, eu acho que a gente não vai virar esse jogo, tá? Eu acho. Falei brincando que a gente ia virar, mano. Né, dois minutos, quatro gols. Dá? Dá, mano. Não precisa eu fizer esse aqui agora. Ah, o cara já tava lá, mano. Cara, errou. Tá daqui, mano. Sai fora, tio. Olha lá. Começou a virada. Tá fora isso, né? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Chate, eu acho que... Oh! Ela não vai jogar outro jogo hoje. Hoje tem noitada. Modo, você tá no título que tem noitada? Provavelmente tem, né? Que ninguém lê o título. É incrível. Ou finge que não lê. Sei lá, mano. Sempre tá. É incrível, né? É incrível. É incrível. Por isso que a gente tá vivendo um período tão obscuro, né? Da nossa carreira gamer. E humana, né? As pessoas não querem mais ler as coisas. Elas só querem saber tudo na mão. Não é verdade, Nilson? Fala sério, cara. Vai ter noitada hoje? Não. É fake news estar no título. Vamos lá! Começou a virada! Uh-huh, uh-huh. O fora é que a pessoa pode não saber o que é noitada, né? Daí é verdade. Daí você tem um ponto, né, mano? É que a gente já faz noitada há sete anos, né, mano? Se a pessoa não souber o que é noitada, como é que faz? Nossa, o que eu fiz? Cara, eu não tava pronto pra essa. Infelizmente, não. O que é? Nem eu sei. Cara, eu tô falando que a virada vai vir. Vocês não acreditam, mano? Uh-huh. Aí, ó. Tem a exclamação noitada, né, mano? Aí as pessoas vão saber. Nossa, achei que ia dar pra eu... Cara, se esse cara erra, eu também erro. 20 segundos fazer dois gols, dá, hein? Dá 100%. Não dá, não? Não dá, não, mano. Ai, mano. Cara, podia ter outras pessoas... Podia ter outras pessoas pra enxugar, né? Eu não aguento mais jogar com esses caras. Eu saí do grupo sem querer, Falcon. Me chama de novo. Eu sempre faço isso, mano. Thank you. Eu sempre saio do grupo sem querer, mano. Ah, Lil Vick, Brepolos 13. Um ano e um mês aqui com esse gostoso. Obrigado, Lil Vick. Obrigado, mano. Quando vai fazer outro vídeo no seu canal de memes? Cara! Acabou os memes, né, mano? Eu acho que o vídeo do LeFu ficou muito bom, mano. Mas... Mas daí eu fiquei meio preguiça, tá ligado? Não tinha mais memes tão bons, mano. Quanto o LeFu. Vocês não concordam comigo? Porque não conseguimos ouvir o Falcon. Mas pra mim tá normal o Falcon. Não tá, não? É, tô te ouvindo. De novo. Deve estar bugado a live, mano. Às vezes acontece isso mesmo. Eu não sei também. Minibrepo sub! Breno deveria para o 55. Tá normal, não tá, chat? Eu sou a live do cara, tá bugado. O que foi, Falcon? Não, a gente já joga, mano. Relaxa. Tá uns dois minutos aí. Tá normal? Então beleza. Nossa, chat. Amanhã não tem live, né? Sabe o que eu pensei? Vou poder jogar Final Fantasy. Quando eu voltar do veterinário. Ai, mano. Que da hora, né? Que safado. Cara, não é minha culpa. Era pra descobrir agora que é... Quer dizer... Tava marcado pro dia 5 do 8 o veterinário do Remy. Que é semana... Nossa! Tá longe... Nossa! 5 do 8 tá longe pra caralho, na verdade. Não é semana que vem. Daqui umas três semanas. Daí, aparentemente, a veterinária consiga um horário pra amanhã, mano. Só que amanhã é tarde, né, mano? Se fosse antes da live ainda. Mas no meio da live... Sei lá que horas que eu vou voltar, mano. Né? Sobre live às 6. Mas quem disse que 6 eu vou voltar? Tá marcado às 5. Não sei nem onde é que é esse veterinário. 5 em São Paulo. Você sabe como é que é 5 horas em São Paulo? Então, é tipo 3 horas pra chegar em casa às 5 horas. Porque 5 horas é perigoso aqui em São Paulo, mano. É muito carro na rua, cara. Depende do lugar, eu vou chegar aqui em casa 8 da noite. Acho que é perto de casa. Mas mesmo assim, mano. Eu prefiro não fazer live do que falar... Não, chat. A live vai atrasar, hein? Daí atrasa mais o que eu espero. Não, live. Começa agora, hein? Daí eu apareço aqui 8 da noite. Daí eu já tô meio... Ah... Tá ligado? Eu prefiro nem fazer live, mano. Ninja Flag Zá pelos 8. É. Vai ter que compensar isso aí? Caralho, cara. Eu compenso sempre com uma live de qualidade todos os dias. Ou não, né? Vai ficar no Free Fire ou no Final Fantasy? FF é Free Fire ou é Final Fantasy, mano? Não sei agora, mano. Agora tem duas opções. De FF, mano. Agora é só fazer, né? Tem ninguém. Tem ninguém. Olha o gol. Olha o golo. Olha o golo. Olha o golo. Mano, o cara tirou. Vocês acreditam, mano? A nova terra tirou. Preciso do meu batonzinho. Tô passando muita linguinha na minha boquinha. Caralho, como não foi gol isso, mano? Na moral. Ridículos. Muito alto. Acho que o cara foi abrir a live. Ainda bem que o cara foi abrir a live, mano. Eu chutei o Falcon, mano. Olha o meu pulo. Ah, na verdade, não sei. Acho que ia entrar de qualquer jeito. Ai, chat. Nossa, o que eu fiz? Relaxa, relaxa. O cara errou. Nossa, chat. Tá bem lagado o meu jogo, hein? Olha isso. Meu Deus, os caras erraram a bola. Dormiu. Dormiu, tomou. Dormiu, tomou. Dormiu, tomou. Como o cara não morreu, velho? Caralho! Eu nem vi o que aconteceu, mas deve ter sido um gol bonito. Acho que ele bateu na parede. Bateu de volta. Foi bonito, mano. Foi bonito pra caralho, mano. Vai meter fake pra cima de mim, mano. Na moral. Respeita. Ah lá, mano. Vocês viram? Vocês viram como é que é? Voltamos pro game, chat. Voltamos pro game, mano. Voltamos pro game 100%, mano. Agora acabou. Agora não perco mais. Eles acham que eu vou errar, né? Eu não erro, não, mano. Não dá pra ouvir o Falcon? Deve tá bugado, chat. Depois eu arrumo, mano. Os caras tão chapando. É fake news. Deve ser youtuber gravando pro youtuber esses caras aí da live. Tomamos, né? Esse daí. Foi erro meu, foi erro meu. Foi erro meu. Foi erro meu. O jogo travou, chat. Voltou. E a câmera tá certa, gente? Alguém tem marcado aí? Eu troquei de PC, mas eu acho que salva, né? De um PC pro outro. Tá certo. É que o monitor tá maior. Acho que por isso tá estranho. Parece que tá diferente. Mano, o Falcon, ele tá inspirado hoje, mano. Essa foi uma bela defesa. Não foi news. Meu Deus, o cara errou. Sai. 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 Oi, Leon. Obrigado. Fodei quando minha mãe entrar no quarto, cara. Que isso, cara? Eu tô reacostumando a jogar esse jogo, mano. Tá? Me dá uns pontos. Isso, isso, isso! Isso! Fazenda, defendi, hein, mano. Na moral. Gnome, o Briápolos 8. Logo vai nascer e o nome vai ser Jurosbango. Tá louco, mano. Sky, Briápolos 1 ano. Boa tarde, príncipe. Quando pretende voltar a ser jurado Masterchef? Que jurado Masterchef, mano? Ó, Jurosbango, Jurosbango, mano. Mano, esse vídeo ainda continua sendo um dos melhores da internet, talvez, velho. Nossa Senhora, mano. Nice shot, velho. Cara, ficaram assistindo o Alan levar a bola, né, mano? Qual é o gol contra? Gol contra, cara? Contra os inimigos, né? Ai! Que isso, cara? Onde é que você vai? Bom, agora eu vou vir aqui e já vou dar um... Olha isso, cara. É o esquadrão suicida, mano. Tá ligado? Suicida de ranking, né? Os caras só fazem merda na ranking. Incrível, mano. Ai, velho. Tem boost, family. Às vezes a gente não precisa de boost, né, mano? Caralho, agora tamo como, mano? Agora tamo como? Tamo no game de novo, né? Nova Terra não conseguiu, mano. Pegar lá pela outra. Foguete não tem ré? Não tem, mano. Boost pra quê? Vai, Falcon. Eu tiro o cara. Cara, não tirei, mas atrapalhei ele ali. O cara ficou em choque, certeza. Mandar um need boost aqui, né? E o cara nem foi na bola. Vai tomar, então. E agora os caras não clicam mais, chat. Agora os caras não clicam mais, mano. Mano, eu não tô conseguindo nem dar fake, velho. De tão ruim que eu tô. Pint. Os caras tão... Os caras tão muito azar, cara. Que isso? Agora os caras que tão... Agora a gente tá blindado, mano. Ai, mano. Oh! Nossa! Quase! Nossa, tá bom. Foi muito baixo. Ai, mano. Ai, velho. Pagou quanto pra esses caras? Caralho, cara. Quando eu ganho, eu paguei pros caras. Quando eu perco, eu sou ruim, mano. Fala sério, mano. Eu tenho um comentário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.